Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal, tá, gente? E hoje vamos continuar ali acompanhando essa novelinha da Ana Hickman, porque não para de chegar informações, tá, gente? Mas vai chegando aqui, deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Aqui você fica acompanhando tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Aqui é o Foco na Notícia e você também tem um foco na opinião. Então, aqui você tem voz, você pode falar à vontade, tá bom? Vou colocar aqui esse caso, porque novas informações agora, gente, dão conta de que sim, há uma grande crise financeira ali com a Ana Hickman, né? Supostamente relacionadas às discussões, né, que tava tendo ali entre um casal, que até resultou na agressão à Ana Hickman pelo marido no último sábado, dia 11. As dívidas da apresentadora explodiram no decorrer deste ano, gente. Em um período de apenas sete meses, Ana Hickman e suas empresas enfrentaram 15 ações de cobrança judicial, somando um total de 9 milhões e meio, tá? Indicando uma série crise de liquidez e também crédito. Há risco iminente, gente, de perda de até dois apartamentos e cinco carros, caso aí os pagamentos não sejam realizados. As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV. Essas ações se concentram no Judiciário do Estado de São Paulo, sendo direcionadas majoritariamente à principal empresa de Ana, a Hickman Serviços Limitada. No entanto, tanto a Ana quanto o seu marido e sócio, Alexandre Correia, estão sendo processados como fiadores de empréstimos substanciais. Ou seja, eles pediram um empréstimo para a empresa e colocaram o nome deles pessoa física ali também como fiadores, tá, gente? Então, os credores envolvidos incluem instituições bancárias, governos e até fornecedores. Consultas a serviços de crédito desaconselham, gente. Ali, né, Serasa, SPC, eles desaconselham fazerem novos empréstimos à empresa Hickman Serviços. Vale destacar que a dívida total da apresentadora pode ser maior do que os R$ 9,5 milhões, tá? Pois é comum credores e fornecedores negociarem e protestarem títulos em cartório antes de irem ali até a justiça, tá? Aí a pergunta é que não quer calar, né, gente? O que está acontecendo nesse imbróglio? A Ana Hickman está sem dinheiro? Por que ela não paga essa dívida aiada toda que está tendo aí? Esse é o motivo de que o casal, com certeza, deve ter se desentendido também. Tem muita coisa envolvida, tá? Mas a Ana Hickman, ela fez um pronunciamento na noite da última quinta-feira, tá? Dia 16, né? Colocou lá no seu canal do YouTube. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, gente, parece que ela realmente quer dar uma guinada, quer seguir em frente, né? Quer virar a página. A gente só está esperando os desdobramentos. Com certeza ela está se orientando ali como advogado, né? Para ver como vai funcionar. Porque, além de marido, né? Casado com ele há 25 anos, eles são sócios ali das empresas, que inclusive está ali operando no vermelho, né, gente? Aí a situação está muito delicada. Eu vou compartilhar aqui o vídeo, né? Que a Ana Hickman conversou mais abertamente com os fãs desde o ocorrido, tá bom? Vamos acompanhar. É, né, gente? Complicado, né? Então, assim, o que a gente sabe realmente é... Vamos respeitar ali o momento da Ana Hickman. Ela não está preparada para falar. Ela disse que tem muito mais coisa, né? Então, assim, a gente vai acompanhando ali esse caso. E também referente aí o que a gente sabe, que é a cobrança, né? A dívida, o débito da empresa ali, da Ana Hickman. Que aí, realmente, se ela não fizer um acordo, uma renegociação, né? Realmente ali vai ter a penhora dos bens, né? O banco vai pegar ali, realmente, apartamentos, carros, o que tiver, para poder quitar todo esse débito ali que ela está ali devendo, né, gente? Olha como chegou uma má administração, como que chega ali, realmente, a esse ponto, né? Então, tem muita coisa para rolar aí. Ainda a gente vai acompanhando, deixando você aqui bem atualizado. Mas, conta-me tudo, não me esconda nada. O que você está achando dessa situação aqui, né? Desejamos força ali para a Ana, para ela seguir em frente ali e se recuperar o mais rápido possível. Vale lembrar, gente, que vai fazer ainda uma semana no próximo sábado, né? Está tudo muito recente. Então, a gente tem que parabenizar ali a força da Ana Ritma por estar seguindo em frente, tá? Ali, aos poucos, assumindo todos os seus compromissos, né? Então, é isso. Aguardo vocês aqui na nossa transmissão ao vivo a partir das 2h15 da tarde. Ao longo do dia, tem mais informações nos shorts, né? Que o Aruntura deixa aqui para vocês, deixando todos bem informados, tá? Então, fica aqui comigo, deixa o seu joinha, tá bom? E te espero no nosso próximo vídeo, tá? Mega beijo. Fica com Deus. Tchau.